Olá papais, olá mamães, oi crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o Proleandro, espero que vocês estejam bem, tá? Estou morrendo na saudade de vocês e espero que a gente possa se ver logo, tá bom? Na aula de hoje, primeiramente eu vou falar, perguntar na verdade, né? Pra não deixar a aula muito chata, muito desanimada, qual que é a música de fundo? Espero que vocês gostem, se vocês não acharem uma ideia legal, na próxima aula eu tiro, tá? E aí fica normal de novo, tá bom? Então vamos lá, começando com a aula de hoje, eu vou passar a lição de casa, tá? Como a gente está aprendendo sobre citações do ano, o que fazer em cada citação do ano, qual é a primavera, qual é o verão, qual é o outono e qual é o inverno Tem essa lição de casa pra vocês, que é na página, deixa eu ver aqui, um minutinho, página 16, page 18 O que eu vou pedir pra vocês? Pra que vocês colhem, procurem imagem, pode ser impressa, ou de revistas, de jornais, de qualquer coisa Imagem de estações do ano e colar uma foto pra cada estação do ano Uma pra primavera, uma pro verão, uma pro outono e outra pro inverno, tá? Tem dois quadradinhos, vocês podem ver que tem dois quadradinhos pra cada estação do ano Então você pode colar, tá? No campo certo, as estações do ano, que você achar na revistinha de vocês, alguma coisa que vocês tiverem em casa, tá bom? Essa é a lição de casa, então por exemplo, na primavera, que é o primeiro, tem dois quadradinhos, vocês vão colar duas fotos da primavera Aí o segundo é o verão, duas fotos do verão, aí o terceiro é o outono, três fotos que mostram que é o outono E o último, que é o quarto, que é o inverno, aí você cola duas fotos sobre inverno, tá bom? Pode ser neve, pode ser qualquer coisa do tipo, gelada, vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá Hoje a gente vai ser a última aula, tá? Que a gente vai falar sobre estações do ano Só assim no próximo capítulo, forçando as estações do ano também, aí a gente tem que ver Tá bom? Então vamos lá Só demotinho Eu vou achar aqui a página pra vocês Como a gente viu na aula passada, o que a gente pode fazer quando é tal estação do ano, entendeu? Lembrem? Vamos lá Página 26, page 26 Provavelmente, o livrinho deles vai ser provavelmente tudo sobre estação do ano Então, vai ser provavelmente isso mesmo Então vamos lá Vamos começar, page 26, tá bom? Vamos lá Vou esperar vocês abrirem na page 26, página 26 Vamos lá E aí E aí A gente pode ver E aí 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 Conseguiram? Então vamos lá Vocês estão vendo aí nas imagens de cima Que tem quatro imagens Que é O verão, a primavera, o inverno e o outono Nessas ordens mesmo O que a gente vai aprender hoje de novo Para a gente retomar O que a gente pode fazer quando é tal estação do ano Então vamos lá O que a gente pode fazer quando é verão Aí a gente vai falar In summer, que é no verão I can, eu posso Tá bom? Vamos lá In summer, repete com pro In summer, in summer No verão, in summer I can In summer I can O que você pode fazer no verão? A gente pode, vamos ver aqui nessas imagens de baixo O que a gente pode fazer no verão? Vamos escolher uma primeiro In summer I can go to the beach In summer I can go to the beach No verão eu posso ir à praia Que é o primeiro quadradinho aí In summer I can go to the beach Tá bom? In summer I can go to the beach O que significa? No verão eu posso ir à praia Repete com pro In summer I can go to the beach Tá? In summer I can go to the beach In summer I can go to the beach No verão eu posso ir à praia Tá? Vamos lá Pro próximo O que que tem mais de verão Nas imagens de baixo Tem uma menina tomando sorvete ali Não tem? A morelinha Então In summer I can Eat ice cream Eat ice cream É tomar sorvete Tá? Eat ice cream In summer I can eat Ice cream No verão eu posso tomar sorvete Repete com pro In summer I can eat ice cream Repete com pro In summer I can eat ice cream Tá bom? Pro próximo Na primavera In spring I can O que? In spring I can O menininho ele tá com a flor na mão ali See the flowers Então In spring I can see the flowers Tá bom? No verão eu posso ver as Oh, perdão Na primavera eu posso ver as flores Tá bom? In spring I can see the flowers Tá bom? In spring I can see the flowers Na primavera eu posso ver as flores Tá bom? Pra primavera só tem esse Então vamos pro próximo Pro inverno Pro inverno Que é a fotinho do inverno In winter I can Ó, tem bastante do inverno In winter I can Drink chocolate Agora que eu percebi, gente Nas imagenzinhas de baixo Você pode Conectar com as imagenzinhas de cima Por exemplo No inverno Você vê que eles estão tomando chocolate? E tem a menina aí embaixo tomando chocolate? Então você pode associar uma imagem com a outra Então fica mais fácil Então vamos lá In Sorry Perdão In winter I can drink chocolate É pético pro In winter I can drink chocolate No inverno eu posso tomar chocolate Tá bom? Hot chocolate Hot chocolate Chocolate quente In winter I can drink chocolate In winter I can drink hot chocolate Tá? No inverno eu posso tomar chocolate quente Tá bom? E o próximo In winter I can eat soup In winter I can eat soup Que que era isso? In winter I can eat soup No inverno eu posso tomar sopa Eat soup Tomar sopa Tá bom? Eat soup Tomar sopa Repete com pro Eat soup Tomar sopa Tá bom? E por último E por último O outono O que que a gente pode fazer no outono? Vocês estão vendo ali a imagem Tendo ali o vídeo de vocês O que que a gente faz no outono? No outono a gente pode montar uma fogueira Tá? Montar uma fogueira é Bonfire Bonfire Make bonfire Tá? Então montar fogueira Make bonfire Então pra finalizar Eu vou pedir pra vocês Eu sei que foi difícil A linha de hoje Que É Tá bem complicado já Porque vocês são os mais velhos Então a matéria é mais difícil Mas o que eu vou pedir pra vocês Direção de casa Pra que fique mais fácil Na página 26 Eu vou pedir pra vocês Que vocês liguem Os quadradinhos de baixo Com os quadradinhos de cima Por exemplo A praia A praia Você vai pra praia quando? No verão Então você vai Ligar na imagenzinha do verão E a menina tomando chocolate Você vai ligar Na imagem do inverno Tá? E assim consecutivamente Tá bom? Essa é a lição de casa Eu sei que foi difícil A próxima hora a gente vai retomar isso de novo É E é isso Tá bom? Um beijo Se cuidem Bye bye See you guys later Tchau 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 Tchau